É de tirar o chapéu Chego às vezes a sentir gana De perder a Tramontana E quando vem, vem me contar Que ela se foi pra não mais voltar Foi um cara muito bacana Percou sempre a Tramontana Não consigo me controlar É de tirar o chapéu O que me aconteceu Que todo mundo comenta pela cidade Não adianta negar Nem discutir, nem brigar Porque não é invenção Mas pura verdade Eu vivo espiando junto à janela O tempo todo a esperar por ela Que partiu faz uma semana Quase perco a Tramontana O meu sofrimento vai aumentando E por isso mesmo vou me zangando Com saudade da Juliana Vou perdendo a Tramontana Não consigo me controlar É de tirar o chapéu É de tirar o chapéu O que me aconteceu E todo mundo comenta Até na cidade Não adianta negar Não adianta negar Nem discutir, nem brigar Porque não é invenção Mas pura verdade Eu vivo espiando junto à janela O tempo todo a esperar por ela Que partiu faz uma semana Quase perco a Tramontana O meu sofrimento vai aumentando E por isso mesmo vou me zangando Com saudade da Juliana Vou perdendo a Tramontana Não consigo me controlar O meu sofrimento vai aumentando E por isso mesmo vou me zangando Com saudade da Juliana Vou perdendo a Tramontana Não consigo me controlar